Trago hoje para vocês então um perfumaço que eu fiquei simplesmente abismado com a sua semelhança com o perfume importado que é um perfume então da linha Asa Niche Premium sendo lançado hoje agora lá no site da Asa Parfums que eu vou deixar aqui para você tanto na descrição quanto nos comentários o site juntamente com aquele cupomzinho de desconto e lembrando que agora nesse período do dia das mães você vai ter desconto então a data também do cupom com desconto vai ficar aqui então você vai ter mais desconto ainda utilizando o cupom mas é só durante esse período de dia das mães que você vai ter o desconto aqui eu estou falando do Lemon Premium que é da linha Asa Niche Premium que vem nessa embalagem super bonita não sei se você já viu ao abrir ele vem com esses escritos e aqui o sílica né e a apresentação super bonita aqui do perfume gente eu vou ser muito bem sincero tá olha aqui ó o Lemon Premium tá vendo Lemon Premium olha a apresentação e ele é inspirado no Lemon Premium e ele é inspirado no Lemon Line de Manceira essa é a apresentação de Manceira e eu preciso falar que a apresentação da Asa é mais bonita aqui ó com papel bem fininho vem um estojinho aqui de couro Manceira Paris tá vendo o meu gente ele é mais raro ele é daquela linha mais antiga tá vendo então que o a tampa é de enroscar perfume então Lemon Line que é considerado um dos melhores perfumes se não o melhor perfume aí cítrico de Manceira gente um perfume então simplesmente perfeito e a Asa trouxe aqui o seu perfume contratipo e que ficou simplesmente idêntico ao perfume importado mas em questão de projeções diferenças semelhanças a gente vai falar mais um pouquinho para frente vamos então passar aqui os dois perfumes o Lemon Premium da Asa Parfums na mão com o relógio na minha mão esquerda e o perfume Lemon Line de Manceira na outra mão então a gente ó que coisa maravilhosa gente que perfume é um perfume simplesmente perfeito se você gosta de perfumes cítricos você precisa ter ou o perfume de Manceira que vai custar aí em torno dos mil reais ou 1.200 ou o perfume da Asa que vai custar aí nem 10% 10% do perfume importado com uma semelhança baba de aí 95% para mais tá então é uma coisa absurda não tem como você saber qual que é qual tá ao sentir aqui gente eu não sei aonde a Asa conseguiu o limão presente nesse perfume gente o limão aqui é um absurdo se você quer sentir uma nota perfeita de limão você precisa vir aqui no Lemon Line ele ficou um limão idêntico ao perfume de Manceira gente é é é um absurdo tô falando assim até emocionado porque é um perfume muito 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 parecido é é um verdadeiro clone do perfume então de Manceira então para você que não conhece o perfume de Manceira nem o da Asa porque tá sendo lançado hoje vou destrinchar aqui a pirâmide olfativa te falar o que você vai mais sentir nesse perfume então de abertura ele vai trazer um combo cítrico se destacando um limão mais puxado para o limão siciliano juntamente com um toque de laranja trazendo um aspecto um pouco mais amarelado e a lavanda esse limão siciliano gente ele vai quase mais aí na linha do limão siciliano misturado com o limão de amalfi ele tem essa pegada de limão siciliano juntamente com limão de amalfi e isso até falei na resenha do Lemon Line que eu fiz aí há uns oito meses um ano não recordo agora que esse limão siciliano ele é muito gostoso porque ele é meio limão siciliano meio com a pegada do limão de amalfi e essa laranja trazendo também um aspecto um pouco mais laranja só que o que reina aqui é o aspecto cítrico mais amarelado com uma lavanda intensa uma lavanda muito gostosa uma lavanda muito confortável trazendo um cheiro maravilhoso depois do seu corpo ele vai trazer um floral branco juntamente com flores de gerânio e o âmbar esse aspecto é desse floral branco junto com gerânio esse floral branco traz um conforto muito gostoso o gerânio trazendo um leve mentoladinho que se soma com o cítrico aí da abertura e o âmbar trazendo mais um adocicado para fragrância só para você ter ideia então de 0 a 10 o que eu não vai ter um perfume desandando ou agredindo as suas narinas tá é um doce muito contido muito gostoso e muito confortável é um perfume super confortável que te abraça trazendo então tanto esse aspecto cítrico que não é super gritante com esse toque aveludado desse floral branco e que se soma com a base onde na base ele vai trazer um almíscar branco muito gostoso muito confortável e um musgo de carvalho aqui gente o que eu consigo perceber é que tanto no perfume de manseira quanto no perfume da asa você tem as notas em altíssima definição você consegue sentir todas as notas que eu estou falando para você você consegue sentir muito bem cada uma delas muito bem definidas a onde aqui gente para você resumir você vai sentir um cítrico mais puxado para amarelo um branco como se você tivesse com um casaco branco te confortando isso vem aí desflorar o branco juntamente com esse almíscar e um leve toque amadeirado que vem da musgo de carvalho junto com um leve um baradinho que traz um adocicado levemente resinoso para essa fragrância então pensa no perfume maravilhoso que é o perfume lemon premium lançamento agora da asa para parfums e que você precisa conhecer gente é um perfume que o lemon line é difícil de achar até mesmo nas lojas de perfumaria de nicho não é um perfume fácil de você encontrar tá e que custa muito mais muito mais que o perfume da asa para fãs e aqui o da asa você tem mais de 95% de semelhança gente é muito 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 igual tá então as a para fãs o lemon line gente o que eu poderia falar aqui que tem alguma diferença praticamente nada talvez aqui você tem uma lavanda um tico 0,5 por cento é um pouco mais intensa aqui um 0,5 por cento de doçura mais só que assim um do lado outro procurando diferença gente porque não tem tá é procurando tentando não achar alguma diferença porque ficou simplesmente perfeito então se você conhece a o perfume a lor on edition blanche de chanel e acha um perfume perfeito você então vai reconhecer a perfeição nesse perfume ele tem uma pegada com semelhanças tá o asa também tem o asa blanche que é inspirado a lor on edition blanche de chanel mas o lemon premium ficou supra sumo então para mim gente é se você já gosta do chanel você precisa conhecer esse aqui para mim o melhor perfume cítrico agora da linha e de perfumes inspirados perfumes contratipos é o lemon premium da linha asa nicho premium que é uma linha que traz perfumes em de altíssima qualidade tá bom então quero dizer que tanto cupom de desconto o bruno 5 quanto o bruno 12 está aqui onde esse promocional é só para os dias das mães na data que eu estou colocando aqui para você depois se você comprar ele depois vai precisar usar o outro cupom ele não vai valer tá então já aproveita já põe aqueles perfumes que você sempre quis lá da asa perfumes coloca aí no carrinho compra divide o cartão porque está valendo muito a pena bom pessoal peço para você que ainda não curtiu esse vídeo curta esse vídeo se você ainda não é inscrito pelo amor de deus clica aí ó se inscreve no canal clique no sininho e vamos fazer a nossa comunidade perfumística crescer cada dia mais um forte abraço abraço para você até mais e tchau tchau